A temperatura média aqui em São Paulo, 19 graus, em destaque a previsão do tempo para todo o Brasil com o Palo Anobre. Paula, altas temperaturas e possibilidades de chuva, qual que é o radar do dia? Bem-vindo. Radar do dia nessa primeira semana do outono, extremamente aí fora aí da estação ainda. Parece que a gente ainda está no verão, né, Thiago e Adriana? Bom dia para vocês, uma ótima quarta-feira para a gente. Boa quarta-feira para você também que acompanha a Jovem Pan. A gente tem falado muito sobre a região norte e nordeste do país nesses últimos dias. Já destacamos vários pontos, vários estados aqui para vocês. Destacamos o Maranhão, o Ceará e hoje nós vamos destacar o Piauí também. Porque o Piauí já esteve nas rotas dos temporais nesses últimos dias e está hoje mais uma vez. A gente coloca na tela, para você que nos acompanha por imagens, imagens aí do que aconteceu nesses últimos dias. Essa é a ponte sobre o Rio dos Matos no quilômetro 84,9 na BR-222 em Piripiri, no Piauí. O que aconteceu? A água subiu e acabou interditando essa ponte, essa via que ficou intransitável. As equipes dos engenheiros tentaram fazer as vistorias nesses últimos dias durante esta segunda e a terça-feira e não conseguiram ainda porque a água não para de subir em relação a esse Rio dos Matos. E tem mais chuva vindo aí no estado do Piauí, então a tendência é que esse Rio continue subindo. Não é somente esse Rio, a gente acompanhou ontem o Rio Mearim também fazer o seu curso aí subindo bastante, a 8 metros acima do seu nível, então a condição por lá está bem complicada mesmo. Para hoje, mais chuva no centro e norte do país. Atenção, toda a faixa leste do nordeste com a chuva bem forte. E hoje nós incluímos o estado da Bahia também nessa rota dos temporais. Tem chuva forte por lá mais uma vez. Interior do nordeste mais uma vez também. O Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, a Bahia com previsão de chuva forte também. A gente tem falado bastante dessa condição. Região muito forte no agronegócio brasileiro. Os trabalhos em campos estão paralisados por causa da condição de chuva bem forte. E na região norte, mais uma vez, Rondônia, sul do Amazonas também. Boa parte do Pará, Amapá. E o centro-oeste temos ali o norte de Mato Grosso. Na região sul também tem um destaque grande para hoje. Tem o retorno da chuva, especialmente falando do estado gaúcho. Toda a faixa leste do Rio Grande do Sul. Santa Catarina também com bastante possibilidade de chuva forte. Já na região sudeste, a chuva continua bem pontual e isolada, mas com potencial para transtornos também em áreas de Minas Gerais. Já no estado de São Paulo, essa chuva fica mais fraca hoje mais uma vez. Cuiabá para hoje, máxima de 29 graus. Manaus, 32 graus de máxima. Em Rio Branco, máxima de 29. Temos Goiânia, centro-oeste do país, com máxima de 29 graus também. São Luís, 30 graus. E em Porto Alegre, com a chuva mais forte, a temperatura não sobe tanto. Chega aos 27 graus hoje. Na capital paulista, sol, calor. Parece que a gente não saiu do verão ainda. Máxima de 30 graus hoje, 31 graus amanhã, sem previsão de chuva. Teresina, atenção. 30 graus de máxima hoje, com possibilidade de chuva forte. E temos São Luís, Maranhão, mais uma vez hoje. Mais um dia, Maranhão aí na Rota dos Temporais, com possibilidade de chuva bem intensa para hoje. 30 graus de máxima. Amanhã, máxima de 30 graus também. E a gente continua observando o panorama dessa chuva toda sobre o Brasil, Thiago e Adriana. É isso. Paula Nobre volta ainda nesta edição do Jornal da Manhã. Até mais tarde. Tchau, tchau.